Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Hello Charlotte episódio 2, né? Vocês viram que eu fiz um outro final lá, do final preto, e agora eu vou fazer o final da terceira opção lá, não, no jogamento. Então, vamos lá. Lembrando, deixa o seu gostei logo no começo do vídeo, dá para ele me ajudar. Tá, vamos lá. Tá, vamos pular aqui. Tá, beleza. Agora vamos aqui, a terceira opção, não voltar, o que vai dar? Tá, está decidido, vou me abster de voltar. Henry olha para mim, então você realmente não escolheu ninguém. Não é verdade, Henry, eu escolhi todo mundo. Não quero que alguém sofra por causa da minha escolha. Às vezes não tomar uma decisão é a melhor decisão, hã? Que escolha idiota, mas era esperado da estranha e da escola. Henry, você está? Atenção, termine de votar agora. Vamos começar a contar os votos. Aguardo um momento. 3 E aquele com zero votos de o lixo da sociedade deste ano é... Oh, na verdade, temos duas pessoas este ano. Winston Rootswurt e Charlotte Wittshiren. Parabéns a ambos. Nossa, os guardas vão levar vocês até a Sala do Sorriso. Todos gritam e aplaudem. Parece uma psicose coletiva. Meu Deus, finalmente. Se vocês se merecem. Eu olhei para Henry. Bem feito. Sério, vai e morra logo. Pelo bem de todos. Henry! O que? Por favor, não chore. Hum. Henry se via para o outro lado, vigorosamente esfregando seus olhos com as suas mangas. Foi ficar bem. Então, se cuida, tá? Eu ainda posso ouvi-la chorando enquanto sou levado até a Sala. Ah, foi direto, né? A cirurgia vai levar somente alguns minutos. Peraí. Simples, não é estranho, velho. Em volta do... Soldado, médico, sei lá. Não se mexa. Você finalmente me olha em sua mesa. Eu vejo terror em seus olhos. Ele está tremendo. Charlotte. Sim? Tem uma coisa que eu preciso te contar. Me desculpe. Não sou quem você acha que eu sou. A mentir para você todo esse tempo. Sobre marionetistas e observadores. Sobre outros mundos. Eles estavam certos. Sou um falso deus. Um perdedor. Um fraco. Um covarde. Não sei nada sobre esse mundo. Ou o que há além dele. Meu nome não é ser... É Vicente. Eu... Eu sei que você é a Vicente. Você não é um deus perdedor. Eu acho que você é incrível. Ha 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 ha. Eu quero alcançá-la, mas não tem forças em meu corpo. Minhas próprias ficam pesadas. Estou com medo. Meu deus. Que bizarro. A biblioteca da Mendy está destruída. Nossa, véi. Por que tem... Frey está aqui. Frey? Eu quero dar um fim aos julgamentos. Quero salvar você do resto do mundo. Quero salvar a Anri de si mesma. Eu sabia que você diria isso. Você ainda quer se tornar um herói trágico por todo mundo, não é? Um garoto que se colocou acima de tudo o que vive. Uma garota que se odiava tanto que aumentou sua autoconfiança às suas custas. Todos os seus amigos imaginários. Seu pai que te abandonou há muito tempo. Sua mãe que nunca vem te visitar. Você amava todos, não é? Mesmo tendo estando aqui por você o tempo todo, no fim você escolheu eles ao invés de mim. Você mesmo disse, Frey. Você é um produto da minha própria mente, nascido dos restos do oráculo. Você é uma manifestação dos meus impulsos destrutivos. Precisamente você é eu. Eu... Eu não consegui me amar, Frey. Não consigo nos amar. Somos deprimentes, não é? Vem aqui. Vamos pintar o mundo com as suas cores. Me consome inteiro. Eu dou um passo à frente. Quando eu acordo, tudo está quieto. A roupa dela mudou, velho? Tá tão legal. A aura amarela atrás. Quem se está deitando na mesa de cirurgia? Ah, que isso, velho? Quem se está... É. Eu tenho que entrar? O corredor está quieto. Não, de novo, aquele negócio do terceiro olho, velho. Essa roupa... Vem, que eu tô terrepiado, velho. Como assim? Por que está tão quieto? Por que você está quieto? Por que você está quieto? Por que está... Por que está tão quieto? Por que está tão quieto? Por que está tão quieto? Minhas palavras recuam pelo salão em um coral de vozes. Não sou eu que estou falando. É a escola inteira. O homem vestido com roupas pretas se destaca na multidão. Ele está rindo. Ora, ora, o que temos aqui? Que desejo você fez para uma estrela cadente? Uma arroqueça ensurdecedora de vozes se produz. Eu desejei que tudo de ruim acabasse. Eu desejei que tudo de ruim acabasse. Eu desejei que tudo de ruim acabasse. Eu pedi pela felicidade de todos. 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 Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Entendo. Que desejo tolo. Porém ainda assim ele se realizou Enquanto um ego humano existir As pessoas vão sempre filiar as outras O único jeito de dar um fim a isso É conseguir o controle total de todas as pessoas E vai lá, aí está Você absorveu todos os egos do mundo Agora só sobrou você Parabéns minha querida Você se tornou o oráculo desse mundo Como assim todos se foram? Vincent, Henry, também Como assim todos se foram? Não, velho, que saco, hein Sim, os corpos deles agora são Recepcientes seus Você não só consumiu as almas deles Como seus backups também Infelizmente eles não estão mais nesse mundo Esse negócio do terceiro olho, velho Essa roupa Ô migo da chuva Posso pedir um último favor? Sim, o que seria? Você pode me matar Eu só machuco os outros Se eu desaparecer desse mundo Ele com certeza será um lugar mais feliz Alguém como você Que não tem pego a vida Não hesita em fazer isso Então por favor, de algum jeito Certo Eu fecho meus olhos É melhor desse jeito Ninguém mais vai se machucar por minha causa Ao invés de uma dor Eu me sinto quente Porque Você fez Você fez bem, minha querida Tudo isso se tem Você não queria estar sozinho, não é? Eu Ouça Eu vou realizar o seu desejo Geralmente ele tem um preço Mas Meu empregador já pagou por tudo Nós vamos viajar pelos céus E você vai aprender a controlar o seu poder Quando você conseguir É possível que você possa reconstruir o mundo do zero Vamos olhar as estrelas? O homem Godashow estende sua mão para mim Ele parece que meu pai está antiga foto de casamento Tudo bem mesmo? Para alguém como eu? Não disse antes? Não é sobre merecer É o que estava destinado a acontecer O homem Godashow me cobre com seu casaco Então, que tal? Eu seguro a mão do homem Godashow Hum Nós saímos em uma jornada Eu vou viajar pelos céus e mares Andar pelas raízes e ruínas de civilizações Observar vindas nascendo e acabando e renascer Talvez eu aprenda a ser gentil Talvez assim eu aprenda a ser honesta Talvez assim eu aprenda a não machucar os outros Eu quero me tornar um pessoal melhor sete Obrigado por tudo que você fez por mim De nada Você foi um grande amigo De nada Obrigado por ver minha história até o fim Vamos se encontrar novamente em algum dia No episódio 3 Final branco Jornada pelas estrelas Reloche a lote episódio 2 Fim Bem, parece que chegamos ao final da história Ok, é Já rolou uma coisa diferente Independente de tudo Charlotte with Charles Estava fadada a isso Desde o começo Sabe meu amigo Você cometou um pecado Eu? O de adorar a falsos deuses Me diga Está desrespeito com o final assim? Ou você quer ver a história dela terminar de outra forma? Sabe, eu posso realizar esse desejo Você pode me chamar de mercantil Mas você já devia ter aprendido que nada nesse mundo vem sem um preço E o preço seria Seu nome Você desistiria Sua identidade Por uma mera possibilidade? Você desistiria Sua existência? Quando eu absorver seu nome Você não vai mais ser Seu Sabe e gentil 7 Pois a garota Não se liberará de você Ela sempre Se considerou um amigo Quando na verdade Você é um É só um malware Que infectou o nosso mundo Como é que é? Às vezes me chamam de Visa ou Troja Por acaso Eu dei o meu melhor Para te apresentar Como algo trivial Quando na verdade Você não devia estar aqui Sabe Não existe outros marionetes Nesse mundo Cada parada que você já disse Lhe foi dada pela garota Isso é somente Um amigo imaginário dela Bem Esses personagens Oniconscientes É um Que coisa bizarra Porém Se você aceitar minha ajuda Ela não vai mais perceber Sua presença E não vai mais falar com você Por esse preço Você poderia salvá-la Então O que acha? Ai cara O que eu faço Aceitar Ou recusar Isso é um jogo Não é possível Vamos lá Aceitar Olha Isso é maravilhoso Bem Fica debaixo do meu guarda-chuva Ficurativamente É claro Cadê o sétimo Perfeitinho Olá anônimo Te vejo em breve Te vejo em breve Relaxa lá Episódio 2 Fim Não entendi nada Bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver que vai dar Se eu faço do começo Sei lá Vamos deixar para o próximo vídeo Gente Bom Eu espero que você tenha gostado Dessa parte aqui Cada vez mais bizarro Os finais Mas Bom Se gostar Clique em gostei Se gostar Para caramba Favorite E compartilhe Nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver Se vão ver Se vai ter outro final Aqui Mas também Para assistir outros jogos Deixe seus comentários O que vocês acharam E me siga Nas redes sociais Tá certo Então pessoal Fica com Deus E abração Fui